Oi gente, estou aqui com uma convidada muito especial que é minha sobrinha linda Se apresenta então Oi Rafaela É eu Diretamente de Carazinho Rio Grande do Sul para o mundo, né? Tá tímida, né? Ficou tímida Eu convidei a Rafa para fazer esse vídeo e é meio que uma... Meti ela numa fria, né? Porque a gente vai fazer um desafio, vamos ver quem que sabe mais sobre a geração da outra, né? Pois é Vamos ver se ela sabe das coisas dos anos 90 e se eu sei das coisas dos anos 2000 e poucos agora, né? 2005 Pra cima E aí, o que que acontece? Não é só um desafio qualquer, não é só perguntas e respostas e erros e acertos O que acontece quando a gente erra? A pergunta? Torta na cara Eu nunca fiz isso? Você já fez isso alguma vez na vida? Não Então será a nossa primeira vez, boa sorte Que vai ser melhor, a melhor Quem que vai começar? A gente não parou, hein? É Para Parou, hein? Calma, foi antes Não vai de novo Nem antes eu sei brincar mais Parou, hein? Parou, hein? Tá, cinco Tu ganhou Tá, eu começo Você começa, vai lá Bom, agora acabou uma novela Que começou outra há pouco tempo, né? Ahn Tá, qual era a antiga novela das sete na Glo? Ixi Ai, eu tô tão ansiosa Pior que eu sei Tá, que tá agora a decoração A que era antes É aquela da modelo Timas não se chama aquela da modelo Como é que é o nome? Tem que ter tempo Cinco Como é que é, pai? Quatro Três Dois Um Tá, tchau Ah, eu esqueci Tá, então você vai me dar a tortada? Vou Ixi, ganhei a primeira Tá, e era totalmente demais Calma Ai, eu sempre que estou zizendo Uma pessoa Calma, calma Ah, você foi muito delicada Ai, deu Calma, não deu nada ainda Ai, meu Deus Tá, já deu Não, sacanagem isso Eu tenho que fazer assim, ó Já foi E aí, tô bonita? Não Não, não Eu limpo ou fico assim? Fica assim Fica assim Tá, então, ó Então, agora Agora a brincadeira começou Qual a primeira música Mais famosa de Sandy Junior? Não sei É uma bem famosa Que eles cantavam quando era pequenininho Eu não sei Eu não sei Todo mundo sabe isso, gente Eu não faço a menor ideia Eu não sei Tá, me dá uma ideia Tá, eu vou dar o nome da música Chama Maria Chiquinha Só que daí você tem que cantar Eu não sei Não sabe mesmo? Não Tem certeza? Absoluto Então vai levar a tortada? Gente É assim a música, ó Ficou, você foi Fazendo Mato Maria Chiquinha Não, nunca ouviu essa música Ih, meu Deus Coitada Já começou, então É bem geladinho É bem gostoso 1, 2, 3 E Vai, foi delicada Ai, deu Deu, deu, deu Tá, deixa eu tirar No meu olho, pelo amor Peraí, deixa eu pegar o pano Vai, tira Próxima pergunta Já começou Tá, agora é Agora vamos ver Se tem inteligência, né Porque É Tá Quem foi enviado Pelo governo imperial Pelo governo imperial Para assinar o acordo de paz Com o Bento Gonçalves Foi enviado pra onde? Pra terminar a guerra dos carrapos Mas é, foi enviado pra Aqui no Brasil ou foi enviado pra Portugal? Não, tipo assim Ele tava lá e daí ele foi num lugar se encontrar Pra encontrar, assinar um acordo de paz Com o Bento Gonçalves Acho que era lá em 1842 Que eles assinaram o acordo de paz e poncho verde Tá Eu vou Eu vou chutar O Garibaldi Não O Garibaldi Ele liderou um episódio lá Que ele levou o Savio por terra Mas tem a ver com a guerra dos carrapos Tem Viu, ó Não foi tão bem Mas não tem nada a ver Quem é a resposta? O Barão de Caxias Tu acha que eu vou saber? Calma, eu vou fazer Debaixo Entrou tudo no meu nariz Eu tô no meu nariz Ai, deixa Caramba Então já deu Sacanagem isso Gente, eu não tô nem enxergando Comer, né? Se tem uma parte boa Essa brincadeira Eu ia comer Eu acho que ninguém Ninguém vai acertar nada Qual o meio de transporte Que a Xuxa usava Pra entrar no programa dela? Ai, eu não sei Eu acho que eu já ouvi Eu não sei se tá certo Pode chutar Tá, pode chutar Eu não sei Eu acho que vai ser tudo errado Mas eu não sei Tu cuspeu Tu cuspeu Sabia minha calça Você é do nariz Vai, chuta aí Eu acho que é Tá, eu acho que eu vou errar Mas eu acho que é É um disco voador É verdade, você não tá Não acredito Tá 1 a 0 pra ti, vai Quem é a Roberta Pups? Ah, essa eu sei É um youtuber Que tem uma irmã Que é Roberta Pups Como é que é o nome da irmã dela? É Marina Inspira Isso, Marina Inspira Ah, eu não sei Tá, então tá 1 a 1? Tá 1 E essa, toca aqui Toca aqui nada, né? Que eu tava ganhando Tá, então essa eu acertei Viu, ó Não sou tão desinformada Assim do YouTube Eu vou cantar uma música E você vai ter que me dizer Quem é o artista Que cantava essa música Mina Ah, eu acho que era Eu sei, eu sei Eu ia fedora abdala Agora vou ser querida contigo Eu vou fazer só isso Só isso Eu tô há 2 a 1 pra mim, né? Hã? Tá 2 a 1 pra mim, né? 2 a 1 pra ti Vamos lá, próxima Ai, quero Eu não sei essas coisas velhas Essas coisas velhas Eu chamo de velha já, né? Quanto custava um Kinder Ovo nos anos 90? Quanto tu acha? Tá, então deve ser Calma, eu vou levar a torta Deve ser 1,50 Quase, era 1 real Não, mas Eu lembro quando eu era criança Eu pagava 1 real no Kinder Ovo Foi quase Vou fazer assim, ó Desculpador, desculpador Pá Vamos lá agora Agora sou eu ou é tu? Sou eu, né? Tá 2 a 2? Não, tá 2 a 1 ainda Agora todo mundo tá falando Kawai, o que que é? Kawai? Qual que é o significado disso? Kawai? É É tipo uma gíria? É Tipo Kawai Não faço a menor ideia Qual que acontece? Como que você usa essa palavra? A gente mostra alguma coisa lá E daí a gente fala Kawai Nossa Legal? Não É fofo Fofo? É em Japão Fofo, bonitinho Alguma coisa assim Tipo assim Quando tiver alguma coisa fofa Bonitinha Lá Louca E daí tu fala Kawai 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 Eu acredito que eu vou ganhar Eu não acho que eu vou ganhar E no final quem perder leva uma tortada dupla, tripla É isso Não, que nem tu faço comigo Que nem tu faço comigo, né? Tá bem Ai, não Ai, que coisa linda Você é muito delicada, muito obrigada Só Agora eu não consigo mais respirar, mas tudo bem E aí? Tá tudo tranquilo, favorável Essa você conhece? Óbvio Como é que é? Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá, vamos voltar Qual é o nome da primeira loira do Tchan? Sabe o que é o Tchan, né? Não Não sabe? Não Não acredito Gente, eu tô muito velha Mas não sabe o que é o Tchan Tá, então Tu não vai saber o que é a loira do Tchan? Ou sabe? Não Não, não sei Não acho que não é o Tchan Carla Pérez Eu vou te apresentar, Tchan Daqui a pouco eu te apresento Tá, vai Quem tá esperando Vai O que foi? Foi tipo um pó aí na cara Mas é, surpresa assim, entendeu? Dá dois a um pra mim ainda Então tá tudo beleza Ah, já Que hora quem que é? Tu que pergunta, né? É, essa é fácil Mas eu só me lembrei Mas não precisa ser na ordem, tá? Porque eu também não sei na ordem, tá? Qual que é a cor da bandeira da Bolívia? Cor da bandeira da Bolívia? Putz É... Tem três cores Três cores Vou chutar Vermelho, verde e branca Vermelho, verde e branca? É Não Quase? O que que é? Vermelho, verde e amarelo Não acredito Gente, eu tô perdendo Não, eu vou tá com o pé Nelit, tá? Eu vou dar tipo bem Bem pequenininho Tá bom Calma, tem alguma coisa no teu cílio? Tira isso Que delicada Eu tô cedo Gente, eu não acredito nisso Olha, olha que que é a maldade, né? Tá, essa eu vou ser boazinha contigo Fale o nome de três personagens do Chaves Mas tem que fazer o nome dele Não, o nome do personagem Três personagens do Chaves Tá, Dona Florinda, Kiko e Chiquinha Três amores Tá, podia falar tipo assim Mas não foi muito fácil Tu podia ter falado quem morreu ontem no Chaves Quem que morreu ontem no Chaves? O professor de Artalhes Mentira Morreu ontem? Tá, ontem Tá, não, não Ai, desgruda Eu tô em que série Hã? Eu tô aqui em que série Que série você tá? Tchau Você tem dez anos Mas você chama de ano agora, né? É Em que ano então eu tenho que falar? É Eu vou chutar Você tá no... Quarto ano? Não Qual que é? Quinto ano Ah, não acredito Deixa eu prender a respiração Que nem todo mundo faz, sabe? Tipo assim 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 E Depois que tá tudo bonitinho Você faz assim Ai, Jesus Você coloca de baixo pra cima Entra tudo no meu nariz Tá 3x1 Eu tô perdendo Levando uma lavada pra minha sobrinha Tá, essa daqui Acho que você vai saber Essa foi muito legal Porque eu achei que você não ia acertar nenhuma Pra que que serve uma enciclopédia? Pra saber o significado das coisas Ou tipo uma palavra difícil, não sei Pera aí Mas é a palavra difícil Ou é o significado das coisas? Tá, mas é que é tipo assim O que que é uma enciclopédia? Tá, eu acho que é tipo um dicionário Tipo assim Se tu não sabe Se tu não sabe uma palavra Ah, que provavelmente vai ser difícil Vai ser cachorro, né E daí tu vai lá e descobre o significado Então tu errou Não Enciclopédia tem o significado Mas não é das palavras É tipo assim Antigamente Quando não tinha internet A gente ia fazer pesquisa da escola E a gente consultava a enciclopédia Porque ela dizia Todas as histórias Entendeu? Não é só o significado Tipo o que significa cachorro Como que surgiu Desenvolvendo a história Tá, mas eu falei a metade disso Então tu leva a metade de uma tortada Tá A enciclopédia era o Google Entendeu? Tipo o que hoje é o Google Era o que era a nossa enciclopédia Que horror Que horror o quê? Que horror? O que que horror? Que horror, né Tá, então Como é que vai fazer meia tortada? Meia é pouco Isso aqui então, é isso? Tá Porra, vai bem tranquilo, vai Não tem nem o que reclamar A última pergunta dela pra mim Vai, vamos lá Vamos aceitar Mas eu sim, eu já ganhei É verdade É uma pergunta pessoal, tá Que tu não vai saber Mas tem sim Tem sim Tá, responde sim ou não Eu tô de aparelho Sim? Acertei? É que eu pensei que tu tem respeito Deixa eu ver Ah Vou fazer a última Minha última Qual é o filme que mais passa na sessão da tarde? Como assim? Um filme que passa sempre Assim, tipo Todo ano passa Tem o filme original Já tem o derivado do filme O nome do filme? É Tu já viu com certeza Eu já vi com certeza Sério? Sério Tá, eu vou falar Eu nem sei É o casal que fica perdido numa ilha deserta Ela deu a dica Um casal? É Que fica perdido numa ilha deserta É A Lagoa Azul Eu nunca vi falar Mentira Tu assiste a sessão da tarde? Eu assisto, mas nunca deu Nunca deu De qualquer forma é ruim Então vamos lá Ganhei Mostrei Conta tudo isso A raiva em mim Conta a raiva em mim Isso Tá, mas então Essa foi a da última pergunta Agora a gente tem a da brincadeira Então, em geral É isso? Bom, então Quem perdeu foi? Você Calma O que vai acontecer? Assim Ai meu Deus Isso tudo é porque? Porque eu perdi a brincadeira, né? 3x2 Isso é isso? 3x2 Tá, então é isso Você gostou de brincar comigo? Ah, gostei Foi ótimo? Foi ótimo Você ficou feliz? Então tá bom Então, muito obrigada pela participação E quem gostou, o que tem que fazer? Dá seu like Dá o like e E se inscreva No canal No canal? Você já se inscreveu no meu canal? Não tenho login, não tenho nada Mas tem que fazer Pra se inscrever no canal da tia Tem que ajudar a tia Tem Tá, e larga esse pano aí Olha a minha cara Tu tá se limpando Então beijo, gente Muito obrigada pela participação E até o próximo vídeo Depois Você se inscreve no canal, né? Uhum